Oi amigos, hoje é uma menina, mais um vlog. Esse é o meu escuro, né? Eu tenho mais dois. Eu vou sair com as minhas amigas, eu já tô atrasada porque eu tinha que ficar um tempo a esperar de alguém para entregar uma encomenda. Vocês me caçaram no último vídeo para que eu possa mostrar melhor o outfit. Em cima tá assim, embaixo eu pus esse meu calção e pus tênis. Agora eu vou sair e vou te mostrar para onde nós vamos porque eu só sei que o final será em Setúbal, mas é isso, vamos. Oi amigos, adivinem, estamos perdidas no meio do nada. Mas Aidyne vai solucionar o problema. Pois só vai aí. Por que? É isso. Ela não está a fazer cocô. Vamos fazer aquela trend, joemira. Estão aqui, essas meninas estão a fazer TikTok. Estão a fazer esse TikTok aí. Que eu não sei, só sei que eu não estou a achar funny funny. Negra gigante. Bem-vindos a Angola. E isso devemos deixar perto da outra vez. Vamos deixar perto da outra vez. Lígia, por que é que ela fica de surro? Ai Lígia. Juro, vai ficar de surro. Desculpa, desculpa o comentário. Desculpa. Corta. Produção, corta. Lígia, o que é que tu tá achando desse passeio? Ótimo, tá muito a ficar de surro. Acorda. Jussara, o que é que tu tá achando desse passeio? Ele tava em Coina. Jussara. Um instante, Jussara. O que é que tu tá achando desse passeio? Não tá pra nada. Pode ser? Não. O que é que tu tá achando desse passeio? Estamos nafta de sué. Ah, estamos a ter contato com o Arly. Mostra a floresta, mostra a floresta. Vai. Essa é a salvação, malta. Vimos parar no mato e essa é a salvação. Aprecio como é que os pobres ficam felizes quando vêem a cara amarela. O mundo do passeio está vazio. O que é que acha dessa solução do transporte? Pra quem está mais? Eu também. O que? Tá? Aí, a floresta. Hi, Stacy. O que é que eu tô com a cara aí, cara? Não, mas eu vou ter que ver com a gente achar, não. Eu sei que você não conhece a gente. Nós vamos subir até aquele castelo. Eu nem sei por onde. Vamos começar, mas... Yeah, estamos aí pra lá. Demoramos, mas... Eu tô chato de fome, mas... Não, tirei o cabelo da cara. Tô chato de fome, mas também. Estava a falar com a câmera virada para o... É que assim também não dá pra ver a grande coisa, mas... Como eu estava a dizer, nós... Que bicicleta, Lígia? E aí, como eu estava a dizer, nós vamos agora subir... Pra ir aos castelos ou ao castelo... Eu não sei. Que nos aguardem pela de uma trilha. Então! Você pediu. Eu pedi. Eu pedi. Num sítio que não sabemos como descer. Eu tô cheio de fome, malta. Você não comeu em casa pra fazer um semelho. Ai... Já não tinha tempo. Não, até tinha, né? Eu pedi. Transcrição e Legendas Pedro Negri Já chegamos, aparentemente, e é o Castelo já está aqui, a Aide me tirou algumas fotos, vamos rezar para que estejam boas. Já chegamos, malta. Eu espero que as fotos estarem ficadas bem, porque estou mesmo com grandes, eu digo as grandes intenções de postar fotos aqui nesse centro, que é bem fixe, bem lindo. Malta, já estamos dentro do castelo, mas agora vamos subir mais. Eu já não tenho mais força para subir mais, tem que ser. Estou medindo, estou medindo de gostar, mas o meu telemão vai cair, mas não é fundo. Ok, e é receita assim, mas não quero ver. Comida! Comida! Essa é a igreja, não sei se a igreja é do que, mas é uma igreja, né? A casa capeta. A casa capeta. Como é? A casa capeta. A casa capeta. A casa capeta. Eu queria começar uma luz. O nosso chão, o centro... O que é o nosso chão? Olha se eu meto até de filme aí embaixo. Ah, não é fonte. Não é fonte, não, não é fonte. Ah, mas só uma água, por isso não é? É uma fonte? É uma fonte, não é fonte? Quase ver aquele sitio que eu te disse que eram as casas de banho, vinha para aqui a água. O que está bem vindo? E tem razão Agora estamos aí para... não sei... Não estamos aí para... Para Casillas E... isso Oi amigos Vamos ao MEC Comer E agora Estamos aqui em Casillas Para... A decidir o que vamos fazer Não filmei no MEC Porque o meu telemogo ficou sem bateria E... Fico a carregá-la Mas eu tenho um pouquinho mais de bateria Estava com 50 minutos E... Hoje não conseguimos fazer tudo Que estava planejado Vamos marcar para outro dia E... E... E amanhã Eu também vou sair Quarta-feira eu vou sair Quinta Vou sair também Chega essa semana Essa semana vai render Vai render Confio Daqui eu acho que já não vou falar muito Então só vou filmar já assim Tenhos... Cortes... Dos sítios E é isso amigos Tchau 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 Hoje é quarta-feira São agora 15... 11 horas Eu vos disse que eu ia sair ontem na terça Mas acabou que eu não saí mais Porque fiquei cheia de preguiça Cheia-me de preguiça Mas... Prontos Hoje eu vou sair Vou ter a marcação minha às 13 O projeto atual porque eu já tomei banho Agora eu vou gravar um vídeo bom dia Para vocês Na story do Insta Eu queria... Para fazer a minha skincare Eu queria deixar aqui Mas... Eu vou postar no Insta E depois vou deixar aqui também Se vocês quiserem ver Provavelmente vão ter que virar do fone para horizontal Caso eu tenha postado E aí E aí E aí E aí E aí A chapinha está tão bem passada Que eu to... Amando Amigas Eu tenho sério um problema em decorar lugares Porque eu já venho fazer as minhas aqui Já fiz aqui tipo mais duas, três vezes Em um shopping assim Mas sempre que é para vir Eu nunca sei qual é a loja Tipo... A loja dela Mas não estou aqui Andando E aí 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 Eu acho Mas nem encontrar o sítio Agora ele é que não está aqui Obrigado. Eu já cheguei, está muito quente, eu tive que tomar a molda, porque eu não aguento mais usar uma coisa assim, é liso assim. E eu também já cuidei, eu falei que ia gravar quando eu cuidasse, mas não cuidei, acabei de esquecer. Já vos mostrei como é que estão as minhas unhas, eu faço sempre, eu dou quase sempre, porque é tipo o básico e não falha. E eu também não grave problema de sair da minha zona de conforto, mas estamos a trabalhar no sentido. Eu passei no pinho doce, e comprei algumas coisas de copa lá, porque são algumas coisas básicas, milho, manteiga, marionese. Comprei essas carnes picadinhas, que é um porco picadinho, só porque eu vou fazer uma coisinha nova. Comprei amassadário, comprei atum, que pode faltar tudo, mas não falta tudo. Comprei sumo, porque atum me socorre quando eu estou comendo soco cozinha. Comprei refri, comprei batata quente do globo passado, vai entender a batata e o e o suor. Não comprei... Não comprei uvas, e elas também já acabaram, comprei pão, porque eu tive que comprar uvas. E comprei creme do... E comprei creme do corpo, porque não é crema da bosta. Acho que isso aqui está a cair, sem ver que está a molhar aí. Se eu vou arrumar as compras. E depois... Acho que eu me liguei para a Sara, porque nós estávamos a falar. Aí ela precisou ligar, porque ela foi fazer a unha. E ela estava ligando para a moça, e desligou a chamada, e depois o telemóvel desligou também. Então é isso, eu vou arrumar as compras. Almoçar, quer dizer, na verdade eu nem tenho fome. Na verdade eu tenho, porque eu não saí sem comer. Como eu já fiz jantar ontem, não acabou. Vou só aquecer, comer. Acabei de almoçar. E agora eu vou passar os vídeos todos para o computador, para começar a editar. Porque eu gravo e edito, gravo e edito. E eu estou de favor, o vlog da Domana, e ela diz que ela não faz isso. Ela grava tudo, depois edita tudo. Eu não. Eu gravo e edito, gravo e edito, porque como o meu telemóvel está a ficar sem armazenamento, e mesmo assim eu pago a e-load, que não faz muito sentido, mas tudo bem. Eu preciso de passar para o computador, ou passar para o editor, para poder apagar da minha galeria, para poder gravar outras coisas. Eu vos falei que eu nunca gravei. Eu falei lá no story do Insta que eu nunca editei pelo computador. Aí dessa vez eu estou a tentar editar pelo computador. Mas como eu começo só com os cortes. Quando eu digo começar a editar, é só começar a fazer os cortes do vídeo. Então eu estou a fazer no computador e estou a fazer no telemóvel ao mesmo tempo. Pelo menos se eu perder no computador, ter um telemóvel. E se eu perder no telemóvel, ter um computador. Vai só para julgar pelo seguro. Porque é a primeira vez. Aí eu vejo que é dito bem mais devagar. Mas é isso. Eu vou passar agora as cenas para o computador. E para quem quer perguntar, eu passo pelo iDrop mesmo. Eu mando do iDrop para o computador. Do telefone para o computador. Hoje a quinta acordei totalmente na força do ódio. Por quê? Porque eu não estava nos meus planos. Acordar aquela hora. O tio do CTT batou a porta da minha casa para trazer uma encomenda. E acabei por acordar para receber. Fiz uma compra na Xen. Comprei dois vestidos e uma blusa. Ela chegou, a encomenda chegou muito antes. Porque estava em Quickship. E quando está assim, a Xen divido em dois pacotes. Porque alguns artigos estão em entrega imediata. Dois que estavam em entrega imediata chegaram hoje. Então eu vou provar os dois para vocês. Para ver como é que ficou no corpo. O primeiro é esse. Eu não sei se dá para ver. Mas é que ele é um pouco acima do joelho. É aquele grecião. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas estava em alta no TikTok. Então eu amei o caimento dele. Ficou lindo. Eu só fiquei em dúvida. Se eu trazer a ideia do estilo. É essa mesmo. Eu depois vou procurar para ver como é que ficou nas outras meninas. Porque se for. Eu amei. E ele tem duas formas de usar. Eu posso usar ou com as chitas amarradas. Ou sem. Com as chitas aqui. Faço um laço. Eu amarraguei. Mas eu queria muito, 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 muito esse vestido. Coisas tão grátis. Eu tenho um fato de balão assim. Não sei se vocês já viram. Acho que já viram. Mas eu bem vestido. Eu tenho essa camisa aqui. Eu amei a estampa. Foi por isso que eu comprei. Ele bem a cara do verão. Ela tem várias formas de amarrar, né? Só vou tentar desamarrar aqui para mostrar como é que ela é. É basicamente assim. Mas tem o que pegar, né? Mas ela é assim. Toda aberta. Tipo, toda aberta. Tu é quem tem toda a forma de amarração. Se quer dizer, ela é mais chuchada. Mais aberta. Ela é tamanho XXS. Acho que o vestido é XXS. Não sei. Então agora eu não duvido. Acho que é XXS. Sim, essa blusa também é XXS. Ela tem várias, várias, várias estampas. Várias cores. Tem lisas. Sem desenho. Tem de tudo. Então, eu realmente amei. Achei ela linda. Icônica. Principalmente agora para usar no verão. Com calção. Eu experimentei mesmo com calção, né? Mas com calção. Uma coisa assim. Mas ia ficar lindo. Amei. Eu vou tirar agora a roupa da corda. Que eu não lembro se eu vos falei que lavei a roupa ou não. No dia que eu lavei a roupa. Eu é que eu lavo a minha roupa. Do lavar ao engumar. Só que há dias. Eu vou ser muito sincera. Que dá muita preguiça de engumar. Então, o que que a Dina me aconselhou? Só tirar a roupa do avesso. E guardar tudo nas gavetas. Porque eu engumava tudo. O meu problema quando eu engumava a roupa. Era que eu tinha que desarrumar as gavetas. Porque uma coisa que eu aprendi com a tia que trabalhava lá em casa. Quando ela fosse arrumar a roupa dos meus pais. A roupa dos meus irmãos. Porque não. A dos meus pais ela não arrumava, né? Só separava. A minha mãe que arrumava. Quando ela fosse arrumar a roupa do meu irmão. O que que ela fazia? Ela deixava, tipo, as roupas que foram lavadas agora. Engumadas agora. No fundo da gaveta. E as que estão no fundo ela põe em cima. Pra comer e não começasse a usar as roupas do fundo. E não repetisse toda hora a roupa. Pra não ficar. Gasta de tanto usar. E de tanto lavar. Eu lavava a roupa. Uns dias de engumar. Pra arrumar. Eu sabia que eu tinha que desarrumar toda a gaveta. Iria a roupa do fundo pra pôr em cima. E esse processo todo. Eu acumulava. Sacos de roupa por engumar. Então eu ainda me disse. Em vez disso. Tira as roupas do avesso. Guarda assim na gaveta. E quando tiver a precisar. É só tirar. Precisa de engumar. Enguma no dia depois de utilizar. Só que alguns dias. Quando eu tenho que sair. E estou com medo de pressa. A roupa está ainda por engumar. Ela já tem pressa. Ainda tem que engumar a roupa. Porque na comum da roupa. Depois é muito desgastante. Eu tenho que arrumar. Eu tenho que engumar. Quando estiver cansada. A bem ou a mal. Só para ter roupa limpa. Para usar. Talvez. De momento vou continuar. Mesmo com isso. Sou engumar. Sou engumar. Quando tiver que sair. Porque eu não sei muito. Também não sei um pouco. Algumas roupas nem precisa. Engumar. Tipo assistido. Ele nem precisa. Para que ele não fique a maçã. Mas eu tirei a comida. Já tirei a comida. A comida dos pães de lei. Para cozinhar. Acho que as meninas. Querem sair hoje. Que a Tiana ligou para mim. Quando estou a tomar banho. A perguntar o que é que eu tinha para fazer hoje. Eu disse que não tinha nada para fazer. Ela disse que ia acertar. Eu não sei se vocês vão ver. Quando eu estou às costas. Mas para mim. Eu estou a falar normalmente. Porque eu estava ficando a falar sozinha. Ela disse que ia falar com as meninas. Ia acertar com as meninas. E depois ia me dar um sinal. Então. Enquanto isso. Eu vou cozinhar. Porque se for para sair. Pelo menos sair já com comida. No estômago. É isso. Vivências, véi. Eu já vos dito. Que a Tiana quer sair, né? Mas não vos disse. Aonde. A Tiana não confirmou. Como não é uma certeza. E provavelmente é uma cena à noite. A Josana já me disse o que é. Uma cena à noite. Que nós ainda não fizemos. E que temos que fazer. Se acontecer. Ainda hoje. Eu vou gravar. E se não acontecer. Vou agora cozinhar, né? Eu vou mostrar essa parte. Vou acabar. Vou encerrar o vídeo. Para começar a gravar um outro vlog. Eu vos falei que eu tinha coisa para fazer. Essa semana. Mas acabei que as coisas interessantes. Que era para gravar. Foram remarcadas para a semana que vem. Então. Só semana que vem. É que eu vou conseguir gravar as coisas. No entanto. Vou ter que postar esse vlog. Esse vlog mesmo assim. Esse vlog nem está assim tão mal. Fiz coisas interessantes. Saí. Fiz as unhas. Vou agora lavar a louça. E depois cozinhar. Que ainda tem o que temperar. Já são 18 horas. Vocês já queriam. Não, não. Que ainda tem o que temperar. É pá. É muita coisa. Mas. É isso. Vamos mostrar. É isso. É isso. É isso. É isso. Tchau 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 Amigos, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Deixem muito like, subscrevam o canal Que estamos com quase 8 mil inscritos Eu sei que eu nunca mais pedi isso Tipo, nunca, nunca mais pedi isso Mas é isso, um beijo E vemos no próximo vídeo E não recomendo tomar desse vídeo, tchau